Bem pessoal, ontem nós aprovamos um projeto de lei muito importante na Câmara, que é o 2508. Esse projeto de lei, ele trata-se de uma auxílio emergencial para as mães que são chefes de família. O que era que estava acontecendo? Havia muitos conflitos dos pais, se dizendo até que eram provedores dos seus filhos, que tinham até mesmo a guarda, e isso impedia das mães que, na verdade, elas seriam as provedoras, de ter acesso ao auxílio no valor de 1.200 reais. Evidentemente que foi resguardado o direito do pai que é monoparental, do pai que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos sozinha, então vai receber o auxílio. O que não pode é, exatamente o que nós fizemos, foi inibir essas fraudes onde havia conflitos de dados. Então as mães, com certeza, agora em todo o Brasil vão poder receber a cota máxima no valor de 1.200 reais e poder alimentar as suas famílias, que essa é a grande preocupação, com certeza, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo no enfrentamento ao coronavírus.